Mais um dia, com alegria, a criar memórias para guardar Essa gente que nos vê e sente, traz a esperança no olhar Hoje a vontade ainda é maior Juntos fazemos mais e melhor Todos juntos numa só canção, com futuro na palma da mão Com vontade de recomeçar, para onde o sonho nos levar Mil sorrisos que saem de nós, que nos unem para não estarmos sós Para podermos acordar amanhã, na certeza de que estamos cá Outro dia, de fantasia, ou mais histórias para contar A olhar em frente, com o presente, que sempre nos faz acreditar Que hoje a vontade ainda é maior E juntos faremos mais e melhor Todos juntos numa só canção, com futuro na palma da mão Com vontade de recomeçar, para onde o sonho nos levar Mil sorrisos que saem de nós, que nos unem para não estarmos sós Para podermos acordar amanhã, na certeza de que estamos cá Mascause-nos parcels que İstanbul Queremos mais e melhor Faremos mais e melhor Para sabermos que nunca estás só Faremos mais e melhor Para saber-nos que nunca estás só